Caralho! Vai assustar meu prédio, mas ele pauta aqui. Isso. Foda. Vai tomar duas. De graça. Está escuro, está escuro, está escuro. Ele corre pra caramba. Vai tomar de graça. Ele corre muito? Porra. Pelo peso dele, não confere o tanto que ele corre, não. Está vindo, está vindo. Caralho, ele vem muito rápido. Esconde. Está no claro, está no claro. Está no escuro. Está no escuro e não confere. Estou cansando. Está no escuro. Estou cansado. Está sem parar de mercer. Está no escuro. Estou cansado. Estou cansado. nem que som quando chega perto ele já sente o cheiro tchau o povo deu até a força do caralho o rei de graça a ra cum 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 ela fala Eu vou voltar por aqui. Eu senti o teu cheiro, mano. Tem que sumir essa parada aí. Quando ele fica ali, parece que apura mais o cheiro dele, o chato. Vamos lá. A parte cortando foi realizado, viu? Uhum. Ainda puxou ainda. E agora acho que não tem nenhuma faca por aqui por baixo não, velho. Não tem nada esculhado. Tem que esculhar para lá, né? Não tem nada. E eu trajei aquela placa ali. Não tem nada esculhado. Não tem nada esculhado. Não tem nada esculhado. Não tem nada esculhado. Ficou preso na tela, ele? Não sei. Olha para baixo. Agora tu vai se foder na minha mão, seu desgraçado. Não tem nada esculhado. Não tem nada esculhado. Não tem nada esculhado. Uma hora isso ia acontecer, cara. Não é? Vou lá finalizar ele, filho. Fatiar, cara. Pô, ainda tem mais continuação? É. Caralho. Olha o Jason, né? É Jason que não deu certo? Não é. Tentei ligar na hora certa, hein. Tem tempo de partida? Não, não tem tempo. Mas esse aqui eu achei que a gente tem que enfrentar uns caras aí, com medo. Corta aí. Não, abre a porta ali em cima. Acho que ele caiu. Tem uma porta. Onde ele vai. Onde ele vai ao inferno? Vá. É o chefe, filho. Tem um cara que vai ficar no corredor? Ok. Deixa de cara. Aqui no canto. Aqui, ó. Ah, não corre, vai ficar no corredorzinho. Isso, vai botar a cara mesmo. Aí. Isso. Os caras estão vindo, mano. Está no clero. Vou por aí, mano. Tem que ligar pertinho colado, pô. Vai por trás agora. Não, cara. Eu não vou poder trocar o que estão vendo, não. Deve ficar só um fã. Não, cara. Não, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não é preto ou está azul, né, mano? Eu também ouviu. Os caras estão desmolados, hein? Os caras estão desmolados. Ele ficou sozinho, vai falar. Beleza, mas não. Ele também está funcionando. Quem tem o escopo? Bate de na parede agora. Não, bate de na parede. Vai se esconde embora. Ok. Isso aí vai virar carne meira. Vai chorar, filho. Isso vai chorar, filho. Corupá, corupá. Nos costão já, filho. Liga. Chorou, filho. Nem alarmou. Pegar a mão? Claro. Na arma é estente, filho. Corupá, corupá. Isso. Isso aí vai virar. Alguma é estente. Ele está aparecendo. Ele entrou. Ele entrou em frente. Está no claro, não é? Tenho atividade possível no meu setor. Veja você. Descobre! Sem signos de target! Chegaria logo! Não, está longe, relaxa! Eu tenho movimento aqui! Ele está fora de vista! Gostou o bala! Gostou o bala, o que foi? Já foi! Chorou! Chorou agora! Mais uma! Pega o palco, levantou? Alguma coisa está vindo aí! Próxima missão! A bala vai pegar aquele cara agora lá! Tinha só quatro! Só quatro? Tinha! Aqui! Volta! Volta! Volta ali! Estou tentando achar o lugar! Estava de frente para ele! Onde? Sobe aqui! Vamos! Carrega! Tem mais gente aí dentro! Os dois! O que é a motosserra? O que vai? Tão até do sacamento! Precisa do motosserra para abrir aqui! Mete tiro! Tiro! Não, não forçado né, eu quero que tu cheguei com a moto certa, tá ligado, entendeu? Caraca filhão, só era mais filhão. Caralho, eu te enxamei! Caraca, eu te enxamei! Ah, bicho tá ligado aí, não é? Não é o bicho, não é? Fechamos! 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 Mais um pute anel, filhão! Mais um pute anel aí, galerinha, uma experiência, viu? Olha aí, família, deixa o like aí, tá? A grande verdade, tá, bro? Muitas mortes, tá? Olha lá, a gente fez as crianças. Morreu a polícia, morreu o bandido, morreu a porra de todo mundo. Tá lá, filhão! Galerinha, fechando por aqui, deixa o like aí, tamo junto, mais um fechado pro canal aí, beleza? Lembrando que os detonados estão na playlist do... do canal, né, filhão! Tá lá, salvando o último jogo zerado. Moricard já tá lotado, já, né, mano? Final score! Oh, 47 de 100! Mais um pro channel! Channel! Tchau, rola, tchau, rola, tchau, rola! Tchau, rola, tchau! Obrigado.